Como que você se descobriu na espiritualidade aí, por favor? Ok. Desde que eu sou criança, eu tenho uma intuição, assim, umas ideias de que essa coisa, assim, esses negócios de poderes da mente para a normalidade, né, almas, que isso existe. Apesar de eu, até aquele momento, né, eu ainda criança, né, eu, se bem que a minha mãe, que é uma médium de incorporação, ela é da linha da Umbanda, tá? Qual o nome da sua mãe? E ela, oi? Manda um beijo pra ela aí. É a Yara, Yara, ela é sua, né? Manda um beijo pra ela. Manda, ela está aqui, aliás, né, se ela quiser, ela pode aparecer, de repente, tá? Sendo que ela incorpora, né, as entidades típicas da Umbanda, que é Preto Velho, né, os Exu, Exu, o Baiano, né? Então, eu, desde criança, eu nasci nesse ambiente que não tive, assim, grandes provas do sobrenatural, não com ela, assim, né? Mas o que, mas eram, assim, mas eram entidades que estavam incorporando ali, falava coisas muito sábias, muito inteligentes e tudo, né? Fazia trabalho, então eu acompanhava isso, né? Mas, assim, não há uma, não há provas físicas muito poderosas, né? Ela não, tá? Mais tarde, eu conheci gente que faz, sim, que faz grandes efeitos, efeitos físicos realmente são impossíveis de alguém fraudar, tá? Porque eu tive a prova, eu vi, né? E depois a gente fala disso. Sim, sim. Mas, então, eu cresci com essa ideia que existia, que era possível. Sim. Depois eu cresci mais, fui pra, né, virando um adolescente, entendendo melhor, eu notei que existia muito ceticismo, né? Um ceticismo, assim, é... Bem forte, ali. Forte, e as pessoas é muito falando que não, que é tudo mentira, que é fraude, etc. E eu sempre com aquela forte ideia, intuição, de que essas coisas são possíveis, sim. Então, eu resolvi procurar evidências fortes de que isso era possível. Então, eu busquei e estudei bastante coisa para poder fundamentar. Eu não sou uma pessoa religiosa que quer acreditar apenas por fé. A fé, é como dizem, né? Você tem que acreditar sem ver e sem ter provas. Então, eu não tenho fé, tá? A minha fé é muito, 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 muito pequena. Porque eu quero ter provas. Eu sempre procuro pelas provas. Provas, assim, que não são tão rigorosas como é, assim, digamos, a metodologia científica dos laboratórios. Né? Não é tão severo, certo? Mas, a metodologia científica, ela é um tanto, digamos assim, elástica, se você for ver bem, tá? Então, você tem, sim, o método científico.